Vamo, 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 vamo Vídeo atendido Atendeu? Atendeu, aqui ó, tá contando os números, atendeu Alô? Alô? Tem alguém aí? Alguém tá com seu celular Atenderam a ligação Ele pegou meu celular Ele quem? Ele quem? Foi um zap E eu? Amor de Deus, ele já falou com você Todo mundo já sabe Eu acho que não foi ele, mano Por questão de atender Você acha que ele ia atender pra... Oi, alô, Reinaldinho? O que você realmente acha? Não tem explicação, velho, não caiu no meu bolso É, mas na verdade ele não falou nada, né? Vamo ligar? Liga, né? Cê acha que vale a pena? Lógico, meu celular, lógico que vale a pena Então tá, vamo ligar de novo pra esse número aqui, vai Mas a gente às vezes tem que escutar pra ver se tá em algum lugar por aqui Se não acharam... Mas então... Entendeu, velho? Já todo mundo aqui não escutou? Não, mas vai ficar em algum lugar Aquilo que eu falei Se passou alguma coisa em cima e por acaso atendeu, cê não sabe Eu sei, eu acho que vai dar a pena a gente entrar Porque não falou nada, mano Se tivesse atendido uma pessoa ou até mesmo o monstro Teria falado alguma coisa, mano É, faz sentido É, às vezes não realmente, pode ser viagem nossa Pode ser dado linha cruzada e atender qualquer ligação É, mas vou ligar então pelo menos pra ver se a gente não escuta Sei lá, às vezes ele caiu na porta mesmo e a gente não escutou Vamo ligar de novo Tá, liga, liga logo Vai, eu vou ligar de novo aqui então, tá Vamo lá, vamo lá Ó, vamo torcer pra atender, mano A gente tem que achar esse celular, velho, cê tá louco Tô chamando Atendeu, 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 atendeu Até alguém, até alguém na linha Alô? Devolva o que me pertence Falei, velho O amigo de você não será meu Alô? Zap? É você? O que me pertence Com nada será igual Mas o que você quer da gente, Zap? O que você quer, me responde O que me pertence Com nada será igual Você quer a carta dourada, a chave, o que você quer, me fala Me devolve É isso que você quer, a carta? É a chave, me responde Mano Mano, eu falei de novo pro celular, velho Por que você desligou o telefone, mano? Devolve esse anual pra ele, mano Ele vai vir atrás da gente Mano, eu não vou devolver Justamente por isso que eu desliguei o telefone A gente tá com duas coisas Que nós não fazemos a mínima ideia do que são Uma carta de ouro Uma chave Mano, vamos jogar isso fora, não Não, 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 não Mano, eu quero meu celular de volta Mano, eu sou a favor de não devolver E da gente tentar desvender esse mistério, mano Não Você quer devolver? Quero, mano Então calma, pera, pera Pera, pera, pera Eu acho justo então a gente fazer uma votação Vamos ver então se a gente devolve ou não Eu sou a favor de não devolver Você é a favor de que, Parinho? De não devolver também 2 a 0 Não devolver isso aqui pro Zap Você é a favor de devolver pro Zap? Lógico que eu sou Vamos largar isso na rua, mano Ele pega Calma, 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 respira Você é a favor de devolver isso pro Zap ou não? Sou, velho Eu quero meu celular de volta, mano Caramba Que que você vai conseguir ou não? Calma, calma Aloysio, a decisão vai ficar com você Você acha que nós devolvemos essa carta E essa chata que nós encontramos Ou nós tentamos desvendar esse mistério aqui na minha casa? Mas é óbvio que não vamos devolver isso Não Aloysio É claro que não Mano Claro que não Ele vai pegar a gente de novo Ele vai aparecer E a gente não vai descobrir o mistério do Zap A gente vai ficar sensato Eu não tenho celular de volta não Eu não tenho celular de volta não Celular você compra outro, irmão Mano, mas tem os meus dados Aí você vai te atormentar Vai bater na sua casa quase um celular Agora o moço está atormentando? Não, velho Tem os meus dados Meu cartão de crédito Tá sozinha, velho Todos os meus contatos Isso, você consegue de novo As minhas senhas Agora você vai me falar Onde que a gente vai achar isso aqui outra vez? Eu não quero nem saber do Zap Quero ver o Zap te pegar E onde a gente vai um malto pra rir então Vai então, brincando Como que? Mano, ele já me pegou, irmão Eu vi ele na minha frente Você teve sorte Eu fui aqui Por mais tempo com ele, mano Você fica abusando da sorte Fica abusando da sorte, velho Eu vi que, mano A gente consegue descobrir muita coisa dele Chega 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 Calma, calmou Nós fizemos uma votação E nós decidimos Na base da democracia Que nós não vamos devolver isso aqui pro monstro Decidimos que nós vamos tentar descobrir esse enigma Eu não vou ajudar, não Mas vai O celular é seu Você vai, sim Pensa comigo Talvez se a gente devolver isso pra ele Pode não faltar só seu celular Mas pode faltar tudo Tudo o que? Um da gente Um da gente Eu sou a favor da gente tentar descobrir O que que isso aqui significa Com certeza Essa carta dourada E essa chai Vai levar a gente pra algum lugar Então, mano Eu sou a favor da gente ir pro meu quarto E a gente pesquisar na internet E se a gente encontrar alguma coisa sobre essa carta Vamos tentar? Quando é que sacada? Vamos tentar ou não vamos? Você tá comigo ou não tá? Não tô Tá comigo ou não tá, irmão? Vamos tentar descobrir junto? Eu também não aguento mais Então vamos pro meu quarto Eu não quero mais saber isso Vamos, vamos, vamos Mano, vamos subir então pro meu quarto E vamos pensar em entender de tudo isso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mas vai. Ai, vai. Vamos embora. Ai meu Deus... Vai, caramba. Fecha, 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 fecha. Fecha, Fecha, Fecha. Ai meu Deus, ai meu Deus. A gente está preso. A gente está preso. A gente está preso. Oh caramba! Meu Deus, éio. Meu Deus. Pai... Pai, sai daí, pai. Isso não adianta nada, velho. Caramba, mano. Caramba, o zapicunralou a gente, cara. O zapicunralou a gente. Alguém tem um plano? O país sempre tem um plano, o país sempre tem um plano, o país sempre tem um plano Pai, qual que é o plano? Eu sei que ele tem um plano Qual que é o plano? A única solução, a única solução É a única abertura que a gente tem, mano É ligar pra ele de novo Ligar pra ele Não, mano, só se apontar nele É a última Mano, é a última solução que a gente tem A gente não consegue sair daqui A gente precisa lidar com ele, mano Gente, eu sei Que a gente fez a votação E eu mesmo vou ter a favor De não devolver a carta e a chave Mas de acordo com as circunstâncias Eu acho que vai a gente voltar Não, que devolver, mano Liga pra ele, mano Não, mano Se a gente, a gente acabou Eu vou abrir a porta pra você Aí ele vai te abraçar Não, não faz isso não, Piel Escuta o que eu tô falando Vem aqui, velho Escuta o que eu falo todo mundo A gente não sabe o que isso pode causar Ele já tá atrás da gente Já tem muito tempo Não, pera, pera, pera Não é à toa, mano Vamos fazer uma votação Quem vota em ligar pro zap E quem vota em jogar isso pela janela E esquecer isso, fechou? Eu voto em jogar isso pela janela E esquecer isso Eu tô bem, eu tô bem Dois a zero jogar isso pela janela Eu já tenho meu voto, filho A gente tem que continuar com isso, mano Então você é a favor realmente de ligar pro zap? Mano, é lógico Como que a gente diz Então calma, 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 calma Isso aqui é uma democracia Eu e o Nico Nós não estamos jogando isso pra fora Você votou em ligar Ok, tá dois a um pra gente jogar isso pela janela E esquecer isso Ah, Luiz, qual que é o seu voto? Eu tô com muito medo junto com vocês Eu não sei o que a gente faz, mas... Não, não, não pode, não pode A gente não pode deixar isso de lado agora, mano A gente tem que descobrir o que isso significa É a primeira vez que a gente encontra uma carta dessa dourada Não faz sentido a gente abandonar isso agora A gente tá tão perto Eu voto pra gente ligar pro zap Isso, velho, vai dar um certo, velho Tá bom, calma, calma Isso aqui, a gente entrega isso pra ele Causa alguma coisa pior, mano Calma, calma, calma Eu vou ser justo Tudo tá nas mãos do Biel Biel, o seu voto vai decidir o que a gente vai fazer, mano Jogar fora, pelo amor de Deus Mano Vai não, Biel, por favor O pai e o Alô tem razão, velho Não Boa, Biel Mano, eu realmente, eu quero meu celular de volta Mas, mano Ele só vai ocupar no celular Não, mano, mas... Não é o celular, não é Mano Ele, se fosse por causa do celular, ele já teria jogado muito... Mano Eu queria dormir Mas é óbvio É muito maior, né, Nicolas Não é? Mano Mano A carta tem um sinabom Não tem maluco Não tem maluco Não tem maluco Então, calma Vamos acabar com isso logo O seu voto é pra ligar? É, é pra ligar Caraca, mano 3 a 2 pra ligar Ah Então a gente vai ligar pro zap de novo Não Então, galera Vamos pegar o celular e vamos ligar pro zap Não Não, não, então quase se ligar Vou ficar aqui onde o pai tava Boa ideia sua, viu? Me chama quando tudo acabar, por favor A gente tá encurralado Ficar debaixo da mesa não vai adiantar Mas tudo bem Eu vou ligar Vai me doer, vai ser muito difícil pra mim fazer isso Mas eu vou ligar então Caraca, mano Caraca, velho Sete dias pra quê? Mano, você não entendeu o que ele falou? A gente tem apenas sete dias pra devolver o que pertence pra ele Ou a gente vai sofrer as coisas ruins, mano? Sete dias? Mano, você tem certeza? Tenho certeza Eu também te... Mano, eu falei desde o começo pra gente jogar isso lá fora e devolver pra ele Sete dias? Não, velho Se a gente tivesse jogado... Não dá pra gente fazer isso Mas e se a gente não devolver? O que vai acontecer com a gente? A gente tem um prazo de sete dias O meu raciocínio é... Nós temos sete dias pra tentar descobrir o que é isso Ou pensar em alguma forma de parar o zap Então a gente não vai ter outra alternativa A não ser devolver isso Talvez a gente tá com medo de uma coisa que não é o pior, entendeu? Que não é o pior, pai Você acabou de ver que... Mano, o que um bicho horroroso daqueles vai querer com isso aqui, velho? Com uma carta e uma chave, velho Mano, vai jogar fora Não, 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 não Não, mano Não acabar com isso Não acabar, velho Isso aqui pode ser alguma coisa muito importante A gente não faz ideia, velho A gente tá preocupado com as coisas erradas, mano A gente tem que ter foco, velho Tem que ter foco com isso aqui, ó É isso aqui que ele quer É isso aqui que importa, velho Então, galera A gente só tem sete dias Pra decidir o que a gente vai fazer Não, 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 não